E aí galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Vieira e no vídeo de hoje, pessoal, mais um vídeo aqui bastante informativo pra vocês, beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre o teste de homozigose, mais conhecido como exame de homozigoto, como muitos conhecem, certo? E pode ser conhecido também como teste de inversão tobiana, beleza? Às vezes é já caprichando o like e se inscreve no canal. Tamo junto! Bom, galera, podemos iniciar aqui, certo? Sobre uma leve explicação, certo? Pra vocês, o que seria o teste de homozigoto, ou teste de homozigose, ou tal, ou um exame de inversão tobiana, aí fica a critério, entendeu? Esse teste, galera, nada mais é que uma comprovação que aquele determinado animal, que no caso do vídeo é tobiana, no caso homozigose tobiana, beleza? No caso, pra saber de fato se aquele indivíduo vai ser dominante na pelagem pampa, certo? Que no caso, homozigose tobiana, beleza? Então aí, galera, o teste de homozigose analisa, entendeu? Se o animal é homozigoto para o gene tobiano, pampa, no caso, caso seja de fato homozigoto, toda a prole, ou seja, todos os filhos e filhas desse indivíduo, mesmo cruzando com animais de pelagem sólida ou pelagem pampa, entendeu? Em qualquer situação, a cria daquele indivíduo, seja macho ou fêmea, vai estar saindo com a pelagem pampa, entendeu? Ou no caso tobiana, vai depender da raça, como chamar, entendeu, galera? O padrão da pelagem tobiana ou pampa é causado por um gene dominante, certo? É denominado tobiano e é representado pela letra T.O. maiúsculo, certo? O qual está associado a uma grande inversão paracêntrica no cromossomo 3 dos equínios. Já tal associação ocorreu durante um processo evolutivo dos equínios, entendeu? Há milhares de anos atrás, galera. Então aí, tipo, não é uma coisa da atualidade. O homozigoto não surgiu há alguns anos atrás. Já vem desde vários e vários anos atrás, beleza? Muito antes do surgimento das raças de equínio, já ocorria essa inversão, certo? Atualmente, tal inversão pode ser precisamente identificada por um teste de DNA denominado ECA3, que no caso seria o exame, o teste de homozigose, beleza? Identificando esses animais, no caso, quem realmente é homozigoto, quem é heterozigoto e quem pode ser possível também denominar os animais homozigotos, mas não pra pelagem sólida. Pra pelagem pampa, desculpe, entendeu? A coleta desse teste, galera, nada mais é que retirar fios da crina ou da cauda, entendeu? Que a gente sabe que esses pelos, no caso, eu vou chamar assim, ele tem uma partezinha em cima, chamado raiz e bulbo, ou bulbo, no caso, entendeu? Que esse material pra fazer o teste de homozigoto é justamente dessa areazinha do bulbo ou da raiz, entendeu? Então, aí a gente tem que fazer a coleta desses fios, entendeu? Da crina ou da cauda, lembrando que se for outro muito novinho, preferencialmente da cauda, certo? E aí, no caso, antes de estar verificando essa coleta, no caso, certo? Fazendo essa coleta, no caso, a gente tem, tipo, que dá uma descovada pra poder eliminar algum fio solto que tiver por ali mesmo, entendeu? Pra não dar nenhum erro. Então, aí a gente vai, segura três, cinco fios, mais ou menos, e aí puxa na direção que o fio cresce. Por exemplo, o fio da cauda, ele cresce de cima pra baixo, certo? Então, aí a gente segura ali três, quatro fios, e aí puxa firme, puxando pra baixo, entendeu? Já no caso da crina, a crina, ela faz como? Cresce assim, e aí a medida que a crina vai crescendo mais e vai pesando, a ponta do fio faz isso. Então, aí não tá crescendo nessa direção, e sim nessa. Quando for puxar, tem que puxar de baixo pra cima firme, entendeu? Um grupo de três, quatro, ou até dez fios, tá tranquilo. Fez essa coleta, verifica se os fios tem o bulbo, entendeu? Ou raiz. Os que não tiver, já elimina. E aí vai juntando esses fios que conseguiu, que possua bulbo, entendeu? Ou raiz. Então, aí você tem que fazer um grupozinho, mais ou menos, de uns trinta fios, entendeu? Com essa parte da raiz, seja na crina ou na cauda. Lembrando, mais uma vez, se for pro outro, o bom é retirar da cauda, porque também a crina, ele é muito sensível, entendeu? Pra não ter erro de tá ferindo, nem nada. Na cauda, ele fica bem melhor. Tem que lembrar o seguinte, pra você coleta a amostra, coloca em um envelope pequeno, entendeu? Quando tiver o grupo de trinta fios com a raiz, você lacra o envelope, e aí preenche os dados do animal nesse envelope pequeno. Entendeu? Coloca lá um exemplo. Bogdan de Luca, proprietário Luca de Cavalho Vieira, Aras Paraíso, nome do pai, nome da mãe, pá, e assim vai. Entendeu? Tá selada ali, tá a amostra. Ter cuidado do seguinte, não misturar as amostras de muitos animais em um único envelope, entendeu? Cada animal vai ter seu envelope pequeno. E aí, depois de coletar, vamos supor, quando eu fiz o teste de homozigose de Bogdan, por exemplo, eu coletei material, eu não, o veterinário, né? Mas a gente coletou material de Bogdan, de celebridade e de lua. Foram três amostras. Então, consequentemente, três amostras, três envelopes pequenos. Cada animal com a sua amostra individual em cada envelope. Entendeu? Ele fez a coleta das três e aí adicionou em um envelope maior. Eu vou mostrar já já uma ficha também que tem que enviar, entendeu? Dentro eu vou mostrar já já. E eu tenho dois exemplos também do teste de homozigoto, certo? Pra mostrar pra vocês. Um é o de Bogdan que confirmou a homozigose. E o outro, salvo engano, é de lua que não confirmou a homozigose. Entendeu? Então, aí, Bogdan homozigoto, lua heterozigoto. Que esses animais de pelagem pampa que não confirmam a homozigose ou não tem chance de ser homozigoto. Ele é chamado de heterozigoto. Beleza? Eu vou dar um cortezinho pra ajeitar aqui o suporte, as coisas pra poder mostrar pra vocês aqui na mesa. A questão dessa ficha que eu falei pra vocês. Entendeu? E mostrar também os dois exames de homozigoto, entendeu? Que eu separei aqui. Que é o de Bogdan e o de lua, creio eu. Beleza? Já capricha no like aí e vamos que vamos. Bom, galera. Voltamos aqui. Certo? Vocês podem ver aí a ficha que eu já separei aqui. Lembrando que como os testes de homozigoto que eu tenho aqui foram lá da escola de veterinária da UFMG. Certo? Entre o laboratório, no caso. Então, aí eu separei a ficha do mesmo laboratório pra poder estar identificando de maneira correta pra vocês. Beleza? Então, aí tá as instruções de coleta das amostras. Certa amostra de pelos deverá ser retirada, observando a presença dos bulbos. 15 a 20 fios com raiz e armazenada em envelopes de papel. No caso de pontos, coleta pelos da carga. Bulbos são maiores. Identificar corretamente cada amostra, rotulando os envelopes com o nome legível do animal. Preencher o formulário abaixo, que é isso aqui, com letras de forma. Não esquecendo de fornecer todos os dados solicitados. Enviar as amostras ao laboratório por SEDEX. Após o recebimento das amostras, será enviado boleto bancário via e-mail. Os resultados serão liberados para o remetente no prazo aproximado de 30 dias, a partir do recebimento das amostras pelo laboratório, mediante comprovação de pagamento. Os resultados são confidenciais e pertencem ao criador ou associação de raça, que arcar com os custos dos mesmos. Assim sendo, para sua segurança, em nenhuma hipótese serão fornecidos resultados por telefone. Esses resultados, lembrando, eles enviam através de e-mail. Beleza? Então, aqui tem o nome do animal, RG, sexo, pelagem, pai, registro do pai, pelagem, mãe, registro da mãe e pelagem. Aqui o nome do proprietário, endereço para correspondência, mas eles nunca me enviaram esses exames, mandaram pelo e-mail. CPF, CNPJ, telefone, fax, cep, cidade, e-mail, aqui em nome do responsável. Se no caso for veterinário, registro profissional. E se for agente mesmo, CPF. Lembrando que é possível o próprio proprietário do animal fazer essa coleta. Beleza? A data de coleta e a assinatura do responsável por ter coletado essa amostra. Bom, galera, voltamos aqui, certo? Desculpa aí a demora, porque acabaram me ligando aqui. Beleza? E eu precisei dar um cortezinho. Pronto. Esse aqui é o teste de homozygose de lua. Pode observar aí, ele é identificado aqui em cima, a data que foi feito. Certo? Meu nome e meu endereço também, mas eu preferi deixar em off. Beleza? Ela, na época, como não tinha o registro pronto ainda, não veio nenhum dado aqui sobre registro, esse negócio. Entendeu? Resultado do teste para Tobiano. O dela, no caso, deu o envi-mais, que no caso aqui é heterozigoto. Se você observar aqui na interpretação, heterozigoto. No caso, se ela fosse homozigoto, que é no caso de Bogdan, certo? Vire aqui envi-invi, que é homozigoto, que no caso esse envi-invi ia vir aqui. Em vez de envi-mais, ia ser envi-invi. Beleza? Aqui a assinatura e os dados do responsável técnico. E aqui endereço e a situação aí do laboratório. Certo? Aqui, no caso, em um teste, no caso de homozigoto, certo? Que no caso o animal é registrado. Aqui também vocês podem saber como é o teste de homozigoto para o animal não registrado. Lembrando que ela já possui registro, certo? Só que no caso, quando eu recebi o papel dela, eu não mandei colocar os dados como eu fiz com o Bogdan. Se vocês observarem, vem tudo aí. Porque justamente, no caso, quando eu recebi o registro dele, eu enviei um e-mail lá para o laboratório e mandei atualizar os dados deles. No caso do pai e da mãe, né? Então, no caso, como o Lua não confirmou a homozigose, eu deixei sem os dados. Não tem problema. Entendeu? Então, aqui é o de Bogdan. É a mesma coisa, o endereço. E se vocês observarem aqui, no resultado do teste, ele já veio invi-invi, que é homozigoto tobyano. Possui duas cópias de inversão para tobyano. Certo? Aqui vocês podem observar que eu já mandei preencher. Aqui com o nome do pai, raça, o coletor, no caso. Certo? Também veio lá no outro. Mas eu mandei colocar, no caso, aqui o nome do pai e da mãe, data de nascimento e número do registro dele aqui também. Beleza? Então, é basicamente isso. Certo? Deixa eu colocar aqui os dois para vocês verem. Vou observar aí. Essa aqui seria como se fosse de um animal sem registro. E essa aqui é um animal com registro, que vem do pai e da mãe. Beleza? Vou dar um cortezinho para a gente encerrar o vídeo, galera. Bom, galera, o vídeo é esse aí. Espero que tenham gostado. Certo? Quem não for inscrito, se inscreva aí no canal para estar fortalecendo. Certo? Deixa o super like maroto aí para ajudar. Certo? Desculpa aí o vídeo sair um pouco grande. É porque acabou que rendendo o assunto e a gente teve que mostrar tudo certinho para vocês. Beleza? Mas está aí um vídeo super completo aí sobre o teste de homozigose. Que é um exame que gera muita dúvida entre os usuários do cavalo, né? Que não são criadores, no caso. Mas aí que quer saber, que quer estudar sobre o assunto. Beleza? Então, é isso aí. Espero que ajude a todos. Que ajude a edificar o conhecimento de todos que tenham essa dúvida. Beleza? Já capricha no like aí. Se inscreve no canal. Deixa seu comentário aí do que achou do vídeo. Se quer mais vídeos falando sobre exames de cavalos, esse negócio. Entendeu? E é isso aí, galera. Tamo junto. Um forte abraço e que Deus abençoe em nome de Jesus. Tamo junto aí. E é nóis.